Salmo responsorial 26, 27 Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. O Senhor é a minha luz e salvação, de quem eu terei medo. O Senhor é a proteção de minha vida, perante quem eu temerei. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e só isso que eu desejo. Habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a sua vida e dar do Senhor e contemplar no seu tempo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. São Martinho nasceu no Peru em 1579. Lá faleceu em 1639. Ingressou como irmão leigo na horta dominicana, onde na condição de enfermeiro atendeu a confladas e pobres com humildade, alegria e generosidade. A seu exemplo aprendamos a dedicar tempo e energia aos irmãos e irmãs, carentes da sociedade. Ó Deus, que conduziste São Martinho de Lima à glória do céu, pelo inferno e da humildade, dai, no seguido, de tal modo o seu exemplo na terra. Que sejamos com ele, exaltado no céu, com nossos irmãos e irmãs, que se pospirem na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.